O que eu venho, eu vou te entrar E as trabalhas que acabou, se tudo é que eu tenho E as coisas que eu tenho, saindo, saindo de guarda Deixa o sacão igual, ao boiado por aqui Mas deixa eu estar, assim que eu não vou Sabe que eu valendo, vai valendo a minha vez A outra vez eu não vou te desistir Mas deixa eu estar, não vai te dar Mas deixa eu estar, não vai te dar